Eu acho que não é mais exagero falar que existe uma crise no exército brasileiro eu comecei a falar sobre isso no ano passado e neste momento na sexta-feira se não me engano tivemos a troca do comandante do exército saída do general Arruda para a entrada do general Tomás e deixa eu lançar logo aqui um ponto para talvez ter divergência tem crise no exército ou não tem crise no exército? Tem crise e a gente não pode tentar minimizar essa crise ela de fato está instalada mas ela não é uma crise deste governo eu creio que essa crise militar ela tem que ser olhada de uma perspectiva um pouco mais afastada e nós entendermos o processo e entendermos que ela foi planejada e eu creio que essa é uma é uma parte que vai ser bem interessante a gente conversar porque ao contrário do que as pessoas talvez pensem nós não desaguamos nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil de uma forma acidental houve uma série de circunstâncias e eu creio que a gente vai ter a oportunidade de estabelecer que essa situação hoje no Brasil que não é só do exército mas particularmente do exército por causa dessa última troca do comando ela está num contexto maior e ela veio de uma evolução de situações e que nós estamos também no início de um processo que vai ser bastante complexo e que o país vai experimentar nos próximos anos eu acho que você fala muito bem Gerson e eu vou vou colocar aqui um pouco de perspectiva histórica e aí você pode concordar ou discordar de mim desde a proclamação da república e a própria houve uma carta dos comandantes do exército até que citou um pouco do que eu vou falar agora dos comandantes da força que foi uma carta inédita que aconteceu no ano passado logo depois das eleições desde a proclamação da república já leu? não, não li não mas eu quero olha a grossura só pra você sentir o drama aqui recomendo eu quero alguém me manda do Brasil esse troço que eu não vou achar aqui não tem ido soldados da pátria ele fala ele fala da história do exército de 1889 do período da proclamação da república até 37 e é interessante esse livro Paulo porque o próprio José Dirceu ele cita uma série de episódios nas conversas que ele tem tido e que mostra que ele é um grande estudioso da história militar do Brasil então nós por vezes pensamos que o que está acontecendo hoje está fora de contexto e não está dentro de um contexto histórico e muito bem planejado isso é isso é muito interessante a dica do livro soldados da pátria qual o autor? deixa eu te dar aqui esse é um livro da Bibliax né e ele também foi ditado pela Companhia das Letras tá e ele tem o autor é Frank de McCann então o McCann ele faz um trabalho e foi traduzido pela Laura Teixeira Mota então é um trabalho minucioso um livro eu falei pra você do tamanho mas ele tem mais de 600 páginas é um livro de 700 páginas 707 páginas só pra você ter uma ideia mas é um livro de um trabalho feito muito sério e que quem tem oportunidade de entender a história do Brasil entende porque o Partido dos Trabalhadores estuda esse tema e porque ele tem esse momento que nós estamos vivendo dentro de um contexto de planejamento que já vem desde a década de 80 do século passado é eu ia trazer essa perspectiva porque desde a proclamação da república agora trazendo um pouco pra política as forças armadas sempre funcionaram como uma última instância moderadora da sociedade isso como eu tô falando de coisas que permeiam várias constituições obviamente não é uma coisa prevista apenas na constituição não tô me falando não estou falando do artigo 142 da constituição tô falando de uma coisa supra constitucional que tá além de todas as constituições do ponto de vista prático o que eu quero dizer e isso é retratado na carta dos comandantes no final do ano passado é que em todos os momentos de crise sempre existiu um fiel da balança que é o poder de fato não o poder de direito o poder das armas que no caso do Brasil na figura preponderante das forças armadas mas do exército especificamente como a força mais importante maior mais forte mais importante a primeira das forças armadas que os meus amigos queridos amigos de marinha e força aérea me perdoem mas eles eles mesmos reconhecem que acaba sendo assim né você sabe que pela antiguidade é marinha exército e força aérea né a marinha ela é primeira né é a primeira eu não digo nem por antiguidade por por tamanho mesmo capilaridade presença internacional não tem como claro não tem como negar mas elas sempre serviram como essa força moderadora sendo o que eu quero dizer com isso quando a sociedade brasileira começava a descambar demais para algum lado o exército as forças armadas agiam e moderavam a sociedade em direção a uma posição de estabilidade isso estabilidade não falo de revolução de golpe falo desde a proclamação da república foi um outro momento outra história isso acabou acontecendo e aí a gente pode entrar aqui em alguns momentos foi mais acertado ou menos acertado mas sempre existiu esse papel sempre foi visto isso claro 64 é sempre a expressão mais evidente disso que eu estou falando mas em alguns momentos isso foi mais sutil como por exemplo no caso agora recente do general Vilas Boas no governo da Dilma Rousseff quando ela tenta chamá-lo para decretar uma GLO e ele se recusa segundo o próprio numa entrevista ou quando ele com um tweet resolve reestabelecer a Lava Jato que naquele momento estava pensando em anular certas condenações mostrando que as forças armadas estavam e botou todo mundo ali meio opa a gente talvez essa corda aqui já não seja mais o momento de esticar isso sempre aconteceu eu entendo e aí é o meu entendimento pessoal que hoje nós vivemos o primeiro momento do Brasil onde esta força moderadora saiu saiu de cena quando ao final do governo Bolsonaro as forças armadas optam por fazer uma carta primeiro um relatório sobre a integridade do sistema eleitoral com recomendações e pedidos de urgência que é ignorado pelo TSE na figura do Alexandre de Moraes ele é ignorado com um requinte de crueldade porque apesar ele o relatório diz que eles não conseguiram verificar a segurança do sistema o Alexandre responde de forma capciosa dizendo muito obrigado por dizerem que vocês não encontraram nenhuma fraude que não era o que o relatório se propunha fazer e o relatório termina com pedido de providências urgentes e o Alexandre responde oportunamente a gente vai analisar as suas sugestões do tipo aqui vocês não apitam porra nenhuma ele é seguido de uma carta dos uma carta sugêneres rara dos três comandantes das forças alinhados ali dizendo que estavam atentos citando esse papel moderador das forças armadas em todos os momentos mas no final das contas a gente pode aprofundar nada é feito tudo é absolutamente ignorado nós temos uma nós tivemos um comandante do exército ali que não não agiu não teve vontade enfim a gente pode detalhar também mais isso com o tempo mas não agiu e a transição é feita para o Lula com as forças armadas sendo completamente ignoradas e é colocada a figura do Zé Arruda do General Arruda para para assumir o comando por antiguidade numa sinalização de que o PT ia manter ali uma certa um respeito às tradições mas também ia relegar o papel do exército ao segundo plano de forma que houve também nesse contexto e eu estou fazendo uma recapitulação histórica isso acontecia enquanto a população brasileira estava em massa em alguns dias em números imensos por todo o país à frente dos quartéis militares e apelando para que os militares agissem de alguma forma e eu sempre nós dois sempre fomos muito concordávamos muito com isso que militares não deveriam agir de ofício que militares não deveriam dar golpe que militares não deveriam instaurar governo transitório etc mas havia coisas havia dispositivos constitucionais e institucionais nos quais eles poderiam ser acionados como está descrito no texto e a população acabou sendo ignorada pelos comandantes mas não pela tropa então nós começamos a ver dentro da tropa uma coisa Gerson e aí você pode também falar muito sobre isso que eu nunca via dentro da tropa quando eu conversava com os meus amigos coronéis generais tenentes coronéis majoris eu nunca via um sentimento de revolta com a situação da pátria tão grande quanto o que eu comecei a detectar ao final do ano passado onde nós começamos a ver cartas de oficiais da reserva mas inclusive uma carta com algumas assinaturas de oficiais da ativa pedindo aos seus comandantes então diante de todo esse cenário com todas as prerrogativas legais com todas as prerrogativas de apoio popular etc havia uma expectativa muito grande de que alguma ação militar fosse tomada e ela acabou não sendo quando ela não foi a população se sente traída pelas forças armadas com razão com razão na minha opinião a população se sente traída tem um desencanto com a instituição que é a instituição mais confiável do Brasil e o exército as forças armadas de um modo geral mas o exército lembrando que a gente teve ainda um episódio da não passagem de comando do comandante da marinha que se recusou a participar da passagem de comando por entender que havia alguma coisa incorreta ali a princípio mas as forças armadas entram fragilizadas nesse novo governo e hoje não há mais respeito às forças armadas nem do lado do PT nem do lado do TSE e do STF e parte da população perdeu o respeito pelas forças armadas e aí nesse momento você começa e eu quero entrar aqui no caso específico do que levou a demissão em seguida eu quero levar o caso específico do que levou a demissão a troca na verdade do comando do exército mas queria que você comentasse isso aí que eu acabei de falar então vamos lá eu acho muito importante esse contexto histórico que você colocou e primeiro aspecto que nós temos que perceber é o seguinte essa semana e eu vou eu vou pautar Paulo e vou voltar a essa linha de raciocínio durante a nossa conversa num Twitter da Paula Schmidt a Paula ela fez um Twitter de inglês ela é ótima mas eu não eu não sei se esse Twitter se esse tweet ele foi em português também mas eu recebi ele em inglês aqui e ela está falando da pandemia ela não está falando do tema militar mas ela termina esse tweet dela falando o seguinte que ela ficou assim perplexa de ver quanta gente inteligente foi levada pela narrativa da pandemia e não levou em consideração os interesses subjacentes que existiam e ela coloca no final dizendo o seguinte que é impressionante como a cultura a sabedoria popular às vezes ela aflora e parece que duas coisas são óbvias para ela e ela chama atenção do cuibono e do s-i-t-g s-i-t-g que é skin in the game mas eu o skin in the game eu nem vou entrar aqui mas eu vou me entrar no cuibono o cuibono é uma expressão a tradução do skin in the game você sabe qual é em português não em português não eu sei em inglês em português é o cu na reta é então seria essa daí mas o o cuibono que ela chama atenção é aquela ideia que eu queria nortear todo o meu papo com você hoje aqui que é o seguinte quem ganha com isso quem se beneficia com isso então ela vai para essa linha de raciocínio em relação à questão da pandemia das vacinas etc mas eu vou trazer para o nosso raciocínio aqui agora então vamos entender o seguinte primeira questão é que a crise militar que você falou e eu admito que existe no âmbito do exército até das forças armadas ela nasce dentro do governo bolsonaro então ela nasce por que dentro do governo bolsonaro porque é o próprio o a própria eleição do bolsonaro ela se se dá de uma maneira surpreendente para o establishment então nós percebemos por exemplo na eleição de 2018 que o candidato que todo mundo apostou e todo mundo tinha certeza que ganharia seria o alquim tanto é verdade que todo o centrão e toda uma coligação gigantesca de partidos embarcou na campanha do alquim e ninguém imaginaria que o bolsonaro pudesse ganhar aquela eleição porque ele não tinha nem partido em tempo de televisão ele não tinha estrutura nenhuma nem dinheiro para a campanha ele tinha e foi tudo aportado no alquim como o candidato com maior chance de vencer e no entanto o bolsonaro vence e começa a governar com uma estratégia que se mostrou depois a vamos dizer assim a raiz ou a semente dessa crise militar que nós estamos vivendo hoje qual foi essa estratégia dele inicialmente ele imobiliou o seu governo o seu gabinete e os seus ministérios com o pessoal técnico mas trouxe para junto de si vários militares então começando pelo próprio general Heleno que não é um especialista na área de inteligência e mesmo na área do GSI a área dele era comunicação social mas por que que o presidente toma essa decisão de trazer o general Heleno porque o GSI é o chefe do GSI na tradição ali do palácio é aquele que despacha com o presidente todos os dias e normalmente é o primeiro a despachar e a prática mais usual é que ele toma café às vezes com o presidente ainda lá no Alvorada e se desloca às vezes na mesma viatura conversando para fazer um briefing do dia para que o presidente intenta que o que aconteceu no mundo e no Brasil ele esteja atualizado porque às vezes existem vários eventos que são de importância que o presidente não pode deixar de saber então ele coloca o Heleno o general Heleno porque ele queria o general Heleno como o seu conselheiro próximo e traz para ali e logo depois ele chama também o general Ramos que era o comandante militar do sudeste estava na ativa e traz para dentro do palácio para assumir uma da a secretaria de governo ou a secretaria geral já não me lembro na época acho que era a secretaria de governo e ele vai montando ali o seu gabinete ministérios etc e o segundo escalão também trazendo os vários militares esse momento inclusive se você me permite uma parte sobre isso há um motivo para isso claro e é tradicional quando você é um político de longa data você ao longo da sua carreira ou quando você é um executivo de longa data ao longo da sua carreira você vai fazendo o seu banco de recursos humanos então você por exemplo eu já fui CEO de empresa então se eu amanhã ocupar a posição de CEO de empresa eu já sei quem 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 eu vou colocar por exemplo na posição de diretor financeiro eu tenho uns três caras que eu posso indicar e assim vai para todas as funções que eu ocupo quando você se torna presidente pressupõe que você já passou pela posição de governador pela posição de senador em condições normais e você e o seu e quando não você o seu grupo político tem as peças necessárias para que você possa operar essa máquina quando você traz pessoas de fora do sistema significa que essas pessoas não tem essas peças elas não tem peças que estão acostumadas a operar o sistema então vou dar o exemplo do Donald Trump quando Donald Trump se elegeu presidente dos Estados Unidos ele tinha experiência como executivo mas a máquina do governo federal americano é uma coisa absolutamente inabarcável uma coisa gigantesca ele também carece de peças para montar o seu governo a quem qual é a vantagem que o Donald Trump tinha em relação por exemplo ao Bolsonaro no banco de dados de recursos humanos do presidente Trump ele tinha todo o partido republicano que havia governado o país já em diversas outras oportunidades e que tinha inúmeros governadores e prefeitos espalhados por todo o país obviamente no caso do governo Trump isso gera uma natureza de problema que é o fato de que o partido republicano que o Trump entra não é o mesmo partido republicano que ele representa no qual ele entra não é o mesmo que ele representa mas ainda assim ele tinha vai lá indica um cara para o ministério das minas e energias etc o Bolsonaro quando assume ele não tem partido e não tem grupo político então quem é o banco de recursos humanos a quem ele recorre são as forças armadas então ele isso se torna um reflexo automático no governo dele e eu estou concordando com o que você está falando só estou acrescentando mas em todos os momentos onde o presidente precisava ele tem uma crise no ministério vou dar o exemplo da Apex para onde foi até acho que o pai do Cid do coronel Cid ele tem um problema na Apex ele vai lá e coloca um militar ele tem um problema no ministério tal ele vai lá e coloca um militar chegou ao ponto de fazer isso até no ministério da saúde com o próprio general Pazuello por quê? porque ele sabe que são pessoas em geral patriotas providas de probidade pessoas probas e pessoas com uma formação técnica muito superior à formação média dos civis então um militar é uma pessoa muito formada passa o tempo inteiro estudando então é uma pessoa que tem uma formação técnica muito boa de forma que só para enriquecer esse argumento que eu acho muito importante há uma razão a razão é que o Bolsonaro não tinha gente para governar que atendesse esses três isso é uma opinião minha mas uma análise minha que atendesse esses três requisitos patriotismo probidade e capacidade técnica é e ele tinha um compromisso Paulo que nós não podemos esquecer que ele disse confiança e ele tinha também um compromisso que ele falou na campanha que ele não faria aquele presidencialismo de coalizão herdado do PSDB que foi aperfeiçoado pelo PT com o Mensalão e o Petrolão então ele tinha isso da sua campanha que ele não faria um loteamento dos ministérios e hoje para a nossa audiência fica fácil a gente comparar porque é só observar o que o atual presidente fez para montar sua base de sustentação então por isso o Fernando Henrique denominou como presidencialismo de coalizão ele usava muito essa expressão mas que o PT depois se transformou ou aperfeiçoou negativamente fazendo um loteamento de porteira fechada para conseguir a sustentação política no Congresso então veja que a nossa Constituição que tem uma origem parlamentarista ela obriga que o Poder Executivo articule com o Congresso Nacional para governar no entanto o que o PT fez ou o que o presidente Bolsonaro tentou fazer são coisas completamente diferentes eu digo tentou fazer porque ele fez isso que você diz mobiliou trouxe muita gente técnica trouxe a equipe do Paulo Guedes por exemplo trouxe o Tarcísio também que coincidentemente era um militar também do Exército mas ele já desempenhava um papel tanto no governo Temer até mesmo como no governo Dilma ali dentro de uma área que ele conhecia bem então esse time que ele montou que era um time técnico era um time que tinha muitos militares mas ele incorreu em um primeiro problema é que ele trouxe gente da ativa Paulo então quando ele traz o Ramos do Comando Militar do Sudeste no serviço ativo e quando ele traz o Rego Barros que era um general de divisão chefe do Seconsex então ele comandava o sistema de comunicação social do Exército ele traz para ser o porta-voz e o próprio Rego Barros na época ele vem desempenha a função ele tem dificuldades ali naquelas intrigas palacianas acaba não sendo promovido a quatro estrelas e acaba sendo prejudicado na sua carreira porque nós militares temos uma característica que para vocês civis às vezes isso pode parecer estranho mas nós costumamos penalizar aqueles militares que se envolvem com política partidária então quando o Bolsonaro ele traz para o governo o próprio Pazuello como você citou estava no serviço ativo comandando uma região militar ele foi chamado para ser o segundo do ministro da saúde para ver justamente a parte logística que ele é um grande especialista para a distribuição das vacinas na época etc e acaba que o ministro da saúde sai e ele assume todos esses passos em que você traz militares do serviço ativo para dentro do governo em posições em que você terá que articular politicamente você começa a gerar um problema para as forças armadas onde foi o grande vamos dizer assim o ponto de inflexão dessa crise militar que nós estamos vendo hoje talvez seja o terceiro capítulo o primeiro capítulo acontece quando o presidente Bolsonaro faz uma coisa que nem o Lula ousou fazer veja que o Lula quando ele vai assumir ele coloca o ministro da defesa mas ele não escolheu nem o comandante da marinha nem do exército nem da força aérea ele deixou que os mais antigos assumissem então o presidente Bolsonaro quando ele faz a troca do ministro da defesa coloca o Braga Neto ele substitui um general que ele traz também que já tinha uma experiência política e coloca no ministério da defesa o Fernando e quando ele tira o Fernando e coloca o Braga Neto que era mais moderno do que os comandantes da marinha do exército da força aérea ele faz uma troca forçada e também não escolhe o mais antigo do exército ele quando escolhe o comandante do exército naquele momento ele escolhe o Paulo Sérgio o Paulo Sérgio e ele quando escolhe ele coloca alguém que não era o mais antigo então veja que aconteceu isso no meio do governo Bolsonaro talvez a mídia não tenha vale explicar Gerson desculpa te interromper mas vale explicar aqui para as pessoas que não estão acostumadas com a rotina das forças armadas que no exército a antiguidade é posta então sempre que você quando você pega um ministro da defesa quando você pega um general e o promove a ministra da defesa nunca nenhum general mais antigo do que ele ou seja mais antigo menos moderno do que ele pode responder a ele por uma questão de hierarquia então quando se você eu não sei quem é digamos assim você pega dentro do alto comando hoje em dia pega o quinto mais antigo e promove ele se promovesse ele a ministra da defesa todos os outros quatro que estariam os outros os outros os outros quatro né que estariam acima dele na ordem de antiguidade mais antigos que ele automaticamente passam para a reserva para não responder a alguém que é mais moderno e foi esse na nomeação do general Paulo Sérgio para o ministério da defesa o que o Bolsonaro fez foi se livrar digamos assim de não não antes disso o Paulo Sérgio ele nomeou comandante do exército nessa época ah é verdade quando ele nomeou o Paulo Sérgio comandante do exército ele exato ele coloca o Braga Neto de ministro da defesa só que quando o Paulo Sérgio ele escolhe o Paulo Sérgio ele escolhe não o mais antigo ele ultrapassou oficiais generais para a escolha do Paulo Sérgio esse momento já foi um momento delicado que passou desapercebido talvez para você e para a grande maioria da audiência eu digo o impacto disso em tramuros há um impacto disso dentro da força bom piorou ainda Paulo piorou porque ele tira o Paulo Sérgio e coloca de ministro da defesa e chama o ministro da defesa para ser o seu vice-presidente todos esses passos são passos em que você está jogando as forças armadas para dentro da atividade político partidária e o pior o presidente vem de um partido PSL esse partido tem uma série de confusões ele fica sem partido tenta criar um partido não consegue se alia ao PL na segunda parte do seu mandato saindo da pandemia fragilizado resolve fazer um conserto com o Valdemar da Costa Neto traz para dentro do governo o próprio PP traz figuras como Ciro Nogueira ou seja ele faz uma composição com o centro para conseguir continuar governando mas ele já tinha vamos dizer assim atraído as forças armadas para várias dessas articulações políticas o que nunca havia acontecido nos últimos governos então talvez para muitos as pessoas se surpreendam com esse desgaste que você colocou na sua fala de que ao final do processo há uma e você chegou a denunciar isso a gente estava na Jovem Pan ainda quando você colocou essa questão de que havia uma falta de apoio ao presidente para que ele tomasse algumas medidas e essa falta de apoio na sua percepção era alguma coisa que estava acontecendo ali naquele momento e que você chegou a caracterizar até como um ato de traição agora veja bem isso houve um contexto o que eu estou tentando explicar é que esse desgaste desses oficiais do alto comando com o governo Bolsonaro ele foi algo que veio acontecendo durante todo o processo exatamente pela utilização de vários oficiais generais dentro da estrutura política partidária do governo então esse desgaste ele teve vamos dizer assim o seu ápice no momento da eleição oi tudo bem essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte então se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens sem censura mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos e membros premium podem inclusive trocar mensagens comigo além de outros benefícios dê voz a quem te dá voz a gente não vai parar obrigado